Qual o melhor TV Box homologado pela Anatel? Muita gente perguntando isso, eu vou esclarecer essa dúvida agora. Bom galera, a Anatel fez vários testes em TV Box no Brasil e esses TV Box passaram por testes de interferência de sinal testes para verificar quais aplicativos nativos que tem nesse TV Box e no final desses testes, a Anatel fez uma relação com os TV Box que estão homologados na Anatel e que tem um selo lá para você ter uma garantia de qualidade, digamos assim. Isso não quer dizer que esses TV Box, eles não possam carregar pirataria neles. Isso porque você pode simplesmente baixar um aplicativo de IPTV em um TV Box desse depois contratar um serviço de IPTV, colocar os dados lá e simplesmente esse TV Box vai se transformar em um TV Box e vai ter pirataria galera. Então há três tipos de TV Box que você pode comprar. Os homologados pela Anatel é o primeiro, o segundo é os não homologados pela Anatel e o terceiro é os não homologados pela Anatel que você não deve comprar porque eles contêm malwares, programas maliciosos que podem contaminar toda a sua rede. Vamos com calma aqui, porque para explicar isso eu tenho que entrar no mérito aí da não homologação. A não homologação não quer dizer que aquele TV Box contém malware. O único TV Box até hoje que foi constatado com testes particulares, não é teste da Anatel, particulares, uma pessoa fez uns testes lá e esse TV Box tinha vírus e ele está enquadrado no terceiro tipo de TV Box, foi o T95. Não comprem esse TV Box, se vocês forem comprar um TV Box, vocês podem comprar um que não seja o T95 porque foi comprovado que ele continha malware. Já os não homologados não quer dizer que eles têm vírus, apenas eles não passaram no teste da Anatel e você sabe que muitas vezes a Anatel fez esses testes apenas para que combata a pirataria e não por conta da qualidade e do serviço ofertado pela TV Box, embora realmente com o selo comprovam a maior qualidade nesses TV Box, sem dúvida. Então galera, em relação a isso, se você tiver interesse desses TV Box que estão homologados pela Anatel eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo. E para recomendar a vocês um TV Box homologado para a Anatel eu vou recomendar os TV Box do tipo Stick, que é esse aparelhinho aqui. Ele é pequenininho, você pluga ele na TV, no HDMI, fornece energia em uma tomada e ele é prático. Por quê? Porque você pode levar ele para qualquer lugar que você quiser e levar todos os seus aplicativos, seus arquivos. Eu acho o melhor TV Box dessa modalidade porque ele não ocupa espaço, não precisa colocar ele na instante. Então para mim é o melhor. Eu recomendo a vocês, primeiro, o Fire TV Cast que eu estou na mão aqui. Quais as vantagens dele? O Alexa, controle de voz, ele tem velocidade, é muito rápido os aplicativos. Ele tem a loja de aplicativos próprio, aplicativos de canais abertos, nativos neles e aplicativos de jogos, muitos deles, na loja da Amazon. O link desse Fire TV, ele vai na descrição do vídeo, bem como os outros que eu vou recomendar aqui. O segundo é o MyStick TV, ele tem aí Wi-Fi de 5 GHz, botão do Google Assistente e ele é um sistema operacional da Xiaomi. O que quer dizer que ele é bem popular, porque a Xiaomi tem um sistema operacional também muito veloz. O link aí do MyStick vai também na descrição do vídeo. E por fim, vamos para um Stick TV bem popular, o Roku Express. Ele é o mais barato da lista, custa em torno de 200 reais. Você pode controlar ele através do celular e ele tem alta compatibilidade com vários aplicativos. Ele tem uma loja própria também de aplicativos. Então, galera, vocês não devem se preocupar muito na questão da homologação dos TV Box, embora seja uma garantia de qualidade, digamos assim. Mas, vocês também podem, inclusive, acessar o que vocês quiserem através dos aplicativos da sua TV, instalando aplicativos sem precisar de um TV Box, a não ser que sua TV não seja Smart. Aí sim, justificaria realmente transformar sua TV Smart com um TV Box como esse portátil. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link desses equipamentos vão na descrição do vídeo. Dá força aí, caso você tenha interesse em comprar. E a gente se encontra, até a próxima, com mais novidades.